Sistema Atômico, Sistema Celular, Sistema Digestivo, Sistema de Informações, Sistema Único de Saúde. Todos esses estão de alguma forma interligados. Se interessou pelo assunto, clique em curtir, se inscreva e considere a possibilidade de apoiar nosso trabalho pelo Pix. Eu vou deixar minha chave na descrição e vem comigo. Teoria Geral dos Sistemas Teoria Geral dos Sistemas foi um livro publicado pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanff em 1968. Entretanto, essa data não é a do lançamento dos estudos de teoria dos sistemas. Esses estudos se iniciaram anos atrás e o próprio Bertalanff foi um dos pioneiros. O que ocorreu é que, desde o início dos estudos da teoria dos sistemas, na década de 1920, houve um boom de debates e teses sobre o assunto. Alguns nomes muito conhecidos associados à teoria dos sistemas são John von Neumann e Alan Turing. O assunto é tão vasto que, se você pesquisar teoria geral dos sistemas, encontrará diversas obras. Então, com esse seu livro, Bertalanff tenta esclarecer suas ideias e visões acerca desse tema que vinha sendo tão discutido. Bertalanff começou seus estudos acadêmicos na década de 1920, na área de biologia. Nesses estudos, ao pensar na associação existente entre as partes da biologia, como sistemas de um organismo que o mantém vivo, o sistema circulatório, composto por coração, veias, artérias e sangue, ou o sistema respiratório, formado por nariz, laringe, pulmão e brônquios, veio o questionamento. Será que essas relações iriam mais além? A resposta a que ele chegou foi sim, e daí nasceram seus trabalhos acadêmicos sobre a teoria dos sistemas, que rapidamente seriam acompanhados por diversos outros. A teoria dos sistemas pensa que os elementos das mais diversas áreas do saber estão relacionados entre si, constituindo grupos interligados. Essa forma de visão é uma contraposição ao modelo atomista e ao modelo cartesiano, que pensavam cada área de ciência isolada e pensavam que, quanto maior a divisão de um objeto de pesquisa em partes menores, melhor seria a compreensão. Um médico especializado apenas em oftalmologia, um mecânico que só conhece a parte elétrica do carro, ou um historiador que só conhece a era das grandes navegações, são casos de atomismo. É a visão isolada de um campo de ciência, com ênfase em uma parte e sem considerar a correlação com os outros. Vamos considerar um exemplo hipotético sobre como a teoria dos sistemas enxerga o funcionamento da ciência. Imagine que haja um grande terreno sem dono e que pessoas sem moradia começam a se instalar nessa área sem nenhum ordenamento, construindo casas com pedaços de madeira e zinco. Com a construção desordenada, não houve instalação de rede de água e esgoto. As pessoas então bebem água de poço e utilizam fossas para suas necessidades biológicas. O esgoto da fossa entra em contato com a água que as pessoas bebem e elas começam a contrair escritossomose. Nesse quadro, podemos lançar a ótica de três ciências. As ciências sociais estudam a questão da pobreza e a ocupação de áreas devolutas para construir sua casa. Arquitetura e urbanismo estudam como a ocupação da área ocorreu e como se deu sem a construção de rede de água e esgoto. Já as ciências de saúde vão lidar com o tratamento das pessoas com escritossomose. Dessa forma, colocamos a situação no modelo atomista, em que cada área do saber vai cuidar do seu campo. Agora, vamos ampliar nossa ótica. Vamos começar com a área de saúde. Os profissionais vão atender os pacientes para que melhorem e prescrever com um tratamento. O tratamento pode sim funcionar, mas ele não resolve a causa da contaminação que está nas condições sociais e nas más condições de moradia. Se alguém da área de saúde quiser ter o conhecimento real desse problema, terá que considerar o que é posto pelas ciências sociais e pela arquitetura e urbanismo. Pela ótica da arquitetura e do urbanismo, ao se analisar como as residências foram construídas sem rede de água e esgoto, os estudiosos dessa área devem considerar que isso foi fruto de um problema social, a pobreza. E também precisam ter em mente que a ausência desses serviços resultaram na proliferação da escritossomose. O trabalho dessa área jamais seria completo sem considerar a social e a saúde. Por sua vez, as ciências sociais, ao analisarem as condições de vida causadas pela pobreza desse local, devem considerar que as pessoas não possuem água e esgoto e isso causa problemas de saúde. Sem isso, teriam uma análise incompleta da realidade. Então, todas essas áreas, para conseguirem de fato observar com clareza um determinado problema, não podem se fechar em si. Elas precisam observar as relações com outras áreas. Essa palavra é fundamental para o entendimento da teoria dos sistemas. Relação. Um sistema é um determinado elemento que é composto por diversas partes entre si. O corpo humano é um sistema onde todos os órgãos funcionam para mantê-lo vivo. A astronomia é um sistema, pois os diversos corpos celestes funcionam como um sistema, ou então na física atômica, em que prótons, íons e elétrons interagem para que um átomo exista. Esses exemplos de sistemas naturais são os mais óbvios, mas muitos deles nascem do fazer humano. Um caso são os sistemas de informação. Imagine uma empresa com 12 setores. Para cada 3 setores, há um servidor local, e os servidores locais se conectam a um servidor central. Esse é um caso claro de sistema criado pelo homem. O próprio Bertrand Lanf cita várias vezes como a teoria dos sistemas é fundamental para a cibernética. Outro caso de sistema é o de trânsito. Se alguns entrocamentos de ruas possuem semáforos, a fluidez do trânsito depende de seu funcionamento. Se acontecer de dois sinais no mesmo entrocamento ficarem verdes, há um grande risco de acidente. Daí temos mais uma informação sobre a teoria dos sistemas. As relações devem acontecer sem erros para não prejudicar o sistema inteiro. Se no sistema de informação de uma empresa, um canal de informação falha, o todo será prejudicado. Se o setor de vendas não conseguir lançar no sistema as vendas do dia, elas não serão computadas e a empresa não conseguirá entregar os produtos, tendo problemas financeiros e reclamações dos clientes. E se no organismo de alguém o coração parar de funcionar, todo o resto também irá parar e a pessoa morre. Como já colocamos, a cibernética foi uma das áreas mais influenciadas pela teoria dos sistemas. Seja um programa, na relação software e hardware ou em redes de computação, tudo segue a ótica do sistema. O navegador de texto é um exemplo. Quando você clica em salvar o documento, o comando aciona a função de salvar, porque o código foi criado para isso. Se você clicar em salvar e ele deletar seu documento, ocorreu um erro no sistema. Outra área muito influenciada pela teoria dos sistemas foi a administração. O modelo de funcionamento de uma fábrica segue esse formato. Peguemos uma fábrica de produtos metálicos. O primeiro setor é o de gestão de suprimentos, ou depósito de almoxarifado. Esse setor guarda-chapas de metal e envia para a produção. Na produção, ela passa pelo setor de corte, depois de usinagem, de solda, de pintura e vai para a expedição, de onde o produto final será enviado ao cliente. Um caso claro de sistema, onde todas as partes são interdependentes para que tudo funcione. Um ponto que o autor frisa é com relação a sistemas abertos e fechados. Sistemas abertos são aqueles que se relacionam com outras áreas de saber e que tendem a se alterar ou buscar uma evolução ou melhoria. O caso citado da área ocupada desordenadamente caracteriza um sistema aberto. Se as áreas sociais, arquitetura e urbanismo e de saúde interagirem entre si e produzirem uma mudança a instalação da rede de esgoto, nós temos o sistema aberto. Já o sistema de redes de formação de uma empresa ou sua linha de produção são sistemas fechados. Eles não interagem com outros campos, sendo fechados em si mesmo e não costumam ser propensos a alterações. Essa formulação do que é a teoria do sistema ainda fez com que Bertrand Lange considerasse alguns problemas que poderiam ocorrer. O primeiro deles seria a hierarquização com a primazia da física sobre as demais correntes científicas. Esse problema pode surgir porque todo objeto de estudo pode, em última instância, ser reduzido a átomos. Temos uma sociedade. A sociedade é formada por indivíduos. Indivíduos são formados por órgãos. Órgãos são formados por tecidos, tecidos são formados por células e células são formadas por átomos. Assim, a física poderia ser considerada uma ciência por trás de todas as demais, enquanto o verdadeiro propósito da teoria de sistemas é pensar uma relação horizontalizada entre elas, sem nenhuma ficar por cima da outra. Outro problema apontado por ele foi o risco do ser humano ser mecanizado em sistemas fechados, principalmente em empresas. Seres humanos são, por natureza, sistemas abertos. Eles se relacionam com o planeta, com os ecossistemas, com outros humanos, com diversos sistemas criados pela humanidade. Estar regularmente preso em um sistema fechado de uma empresa poderia eliminar essa base da humanidade. O risco de totalitarismo e ditadura se associa com a problemática anterior. Uma sociedade humana pensada como um sistema poderia ser uma justificativa para tiranos quererem controlar as pessoas em um sistema fechado. Regimes como o nazista provaram que isso é possível, criando um sistema de eliminação em massa de seres humanos. Com isso, conseguimos ter uma visão sobre como Bertrand Lanf concebe a teoria dos sistemas. Ele o faz colocando suas próprias perspectivas em uma linha de pensamento com diversas alturas de relevância produzindo, e o faz colocando uma forte ênfase na participação humana nessa questão. Então, nós encerramos por hoje. Agradeço a atenção e nos encontramos no próximo vídeo.